Panacota Fugo é o personagem mais injustiçado da história de Jojo e talvez você termine esse vídeo até mal depois do que eu vou falar. Quando você assistiu Golden Wind, a parte 5 de Jojo, você provavelmente escolheu um dos 7 personagens principais como favorito. A maioria escolhe Jo, Nobucciarachi e Mista. Os 3 são os que mais tem tempo de tela em vento áureo. Tem gente extremamente lúcida como eu, que prefere o abáquio, que é um tremendo gostoso. E tem aqueles que preferem a Trish ou Narantia. Femboys, gente que tem desejo por femboys e garotas de cabelo colorido com ausência paterna aguda. Mas percebeu o que acabou de acontecer? Simplesmente parece que ninguém se importa com o Fugo. A verdade é que Panacota Fugo causa ódio e repulsão na comunidade de Jojo. Os motivos? Muitos. E eu vou provar pra você hoje que nem um motivo é plausível pra odiar o Fugo e digo mais. Odiar Panacota Fugo é como odiar a si mesmo. Eu sou Otávio e meu nome não é Jojo99. Se inscreve e curte agora pra encontrar o Love. Todo mundo começa pelo problema. Sinceramente, eu vou fazer a boa e começar pelas qualidades do Fugo. Uma coisa muito interessante a se destacar do Fugo é que ele foi abandonado pelos seus pais. Ah, e você já tá achando que eu vou passar o pano pra ele só porque ele foi abandonado pelos pais. Na verdade eu vou elogiar ele porque mesmo sendo abandonado pelos pais, as pessoas mais importantes que passaram pela sua vida, o Fugo ainda se deixa confiar nas pessoas. Isso é uma coisa completamente inesperada. Pra quem não se lembra, Fugo sempre foi um gênio. Enquanto você tava no ensino médio, Fugo já tava entrando na faculdade. É importante dizer que por conta do Fugo ser um gênio desde criança, seus pais não hesitaram em colocar ainda mais pressão pra ele ser cada vez mais inteligente e cada vez mais estudioso. O que acabou criando até um comportamento meio violento por conta desse trauma da pressão. Durante a faculdade, Fugo sofreu uma injustiça. Um professor nojento do Fugo foi assediar o moleque. O Fugo nessa época tinha entre 12 e 13 anos. É uma cena até difícil de assistir. O professor chega, dá em cima, avança pro garoto como um verdadeiro predador. Fugo pede pra ele parar. Ele não para, ele continua assediando o garoto. Então o Fugo toma uma atitude incrível. Ele espanca o professor com um livro didático. Essa é uma das cenas mais satisfatórias de Golden Wind. Vendo esse assediador nojento levando livrada na cara. É uma pena que esse ato de defesa do Fugo tenha custado a própria dignidade dele. Isso que aconteceu foi um escândalo na alta sociedade. Então os pais de Fugo, que eram extremamente ricos, deserdaram ele e o abandonaram. A única coisa que eles fizeram foi pagar a fiança do Fugo depois desse ato de agressão. Mas eles abandonaram completamente o seu filho. Que acabou em algum momento por encontrar Bruno Butjarati. Mas fala sério, o fato dele conseguir confiar no Bruno e nas pessoas que estão em volta dele. E conseguir ainda ter um carinho por elas, é muito importante. Porque talvez você aí mesmo que está assistindo, não aguentaria ser abandonado pelos seus pais no momento de tanta dor. E o Fugo foi. Outra coisa magnífica do Fugo, é que ele cuidou do Narantia como um irmão. Mesmo tendo sido abandonado pela sua família, ele meio que acabou se enxergando no Narantia. Que foi abandonado, que sofreu várias traições. Inclusive, ele apresenta Narantia para o Butjarati. Se não fosse o Fugo, hoje Narantia provavelmente estaria cego. Se não fosse pelo Fugo, Narantia continuaria doente. Talvez, Narantia estaria até morto. Além disso, uma das coisas mais legais que eu acredito que o Fugo faça, é ensinar matemática para o Narantia. Aliás, é ajudar o Narantia a estudar. Acaba que o Narantia é até mais velho do que o próprio Fugo. Mas o Narantia acabou se desligando dos estudos. E isso de forma precoce. Enquanto o Fugo entrou na faculdade de forma precoce, porque ele era muito inteligente. Unindo o útil ao agradável, ele resolveu ajudar o Narantia no meio disso tudo. É claro que de um jeito meio bruto, na apresentação deles em Golden Wind, a gente consegue ver isso. Mas ainda assim, dá pra perceber que os dois tem um laço bastante conectado. Dá pra ver que existe uma relação de irmandade muito forte. E o que eu consigo perceber mesmo, é que ele de fato é o melhor amigo do Narantia ali. Tanto que quando Narantia hesita em abandonar o grupo, ele está do lado do Fugo. Provavelmente porque ele vê Fugo como uma figura pra se inspirar. Mas no final, ele acabou se deixando levar pelas emoções. E decidiu seguir o Bruno Butiarate. Uma coisa muito importante a se destacar do Fugo também, é que o Fugo é um dos caras mais inteligentes de Jojo. O QI dele é muito alto. O cara entrou na faculdade muito jovem. Ele tem uma inteligência muito diferenciada dos outros. E apesar de ser um dos caras mais inteligentes da gangue Butiarate, a gente não vê muitas atitudes arrogantes dele. Na verdade, ele é bem colaborativo aos planos de outras pessoas. Claro que ele sempre pega no pé do Narantia. Mas que ele pegaria no pé do Narantia, é uma coisa estabelecida logo no primeiro episódio em que eles aparecem. Uma outra característica que eu considero uma coisa boa, é que o Fugo é muito violento. Eu acredito que essa violência seja um contraste muito interessante pra Jojo. A gente tem sim personagens violentos, mas não personagens violentos impulsivos como o Fugo. A ira do Fugo passa de todos os limites. E isso até mesmo é refletido no seu stand. O Fugo é aquele personagem que fica completamente on fire. Quando você vê ele com ódio, com raiva, consegue perceber que é puro impulso. Não é algo contido e até mesmo irreal, como a ira do Jotaro. É algo que passa dos limites e que talvez faça o Fugo até fazer besteira. E deixar o seu QI sua inteligência de lado por conta dessa ira. Nessa arte do mangá com oclinhos de sol, Fugo nem parece essa criatura violenta, né? Mas falando no mangá, se você quiser adquirir os mangás de Jojo, tem o link na descrição e no comentário fixado. Também tem figures de Jojo e as melhores camisetas de Jojo. Purple Haze não é um simples stand. Ele é um stand horripilante. Um stand com poderes venenosos. Na verdade, ele guarda um vírus dentro de si. Ou melhor, dentro das cápsulas de veneno que ele tem em suas mãos. Esse vírus do stand do Fugo não é um simples vírus. É um vírus que come a carne. Ou seja, ele simplesmente derrete formas de vida. Esse vírus pode matar qualquer um em apenas 30 segundos. É algo que passa dos limites de qualquer poder que a gente já tenha visto quando o assunto é veneno. E eu não tô falando disso em Jojo. Até porque em Jojo tem poucos poderes que retratam veneno. Eu tô falando nos animes em geral. É um poder de fato muito roubado. O Purple Haze, além de tudo, é um stand com uma personalidade igual do Fugo. Só que um pouco pior. Aliás, um pouco pior não. É um totalmente pior. Porque o Purple Haze tem uma personalidade que é resultado de tudo que o Fugo segura dentro do seu coração. Todo o ódio reprimido. Toda a raiva reprimida em seu coração. Sinceramente, o stand se comporta até mesmo como aquelas pessoas que acabam tendo problemas mentais irreversíveis. Porque a forma dele se comunicar é justamente com gemidos e gritos de fúria. Então dá pra ver claramente que é um stand com muitos sentimentos aflorados. Muitos sentimentos confusos. É como se fosse o reflexo de uma mente completamente perturbada. Mas ainda assim, o Fugo consegue controlar o stand. E ainda tem alguns comportamentos um tanto confusos do stand, que ele tem uma tendência a babar incontrolavelmente. Enquanto ele baba, ele também vai limpando essa baba de forma obsessiva. E ele acaba machucando a si mesmo, limpando essa baba. Ou seja, um reflexo de não aceitação a si mesmo também. Porque o Fugo, ele tem uma tendência à limpeza. Eu não sei se você tem uma mãe assim, uma tia assim, algum familiar assim, um amigo assim. Mas sabe aquela pessoa louca por limpeza? O Fugo é igual. E isso também se reflete no seu stand. O seu stand não suporta estar sujo e não consegue controlar sua própria baba. Causando esse paradoxo. Existe muita controvérsia porque o stand do Fugo foi usado em apenas uma batalha. E eu concordo que isso é muito pouco. Seria muito mais legal se na história, nós tivéssemos visto mais vezes a manifestação do Purple Haze. O Abakio até tem uma justificativa. De que o stand do Fugo é tão perigoso que ele raramente ou quase nunca usa ele. Mas se você pensar melhor, isso faz muito sentido. Porque o stand do Fugo não era só nocivo pra ele, como era nocivo pra todos do grupo. Então usar o Purple Haze em alguns momentos significaria matar todos do grupo. Não seria possível completar a missão que eles tanto queriam completar se todo mundo fosse mandado pro caixão. Se tivessem tantas baixas assim. Porque em um ataque inimigo e uma defesa deles com o Purple Haze, poderia significar a morte do inimigo. Mas também a morte iminente da própria Gang Butcharrat. Mas eu vou mandar uma ideia bem séria pra vocês. O stand do Fugo poderia desbalancear a parte 5 inteira. Pensa bem, com um poder desses, a parte 5 poderia acabar muito rápido. E eu vou mandar a real. A real que o pessoal finge não querer saber. O Araki não sabia como usar o poder do Fugo. Ele deu um poder tão OP que no final ele não sabia como usar isso. Em uma entrevista, o Araki já deixou claro que os poderes que ele nunca mais quer usar em Jojo. São tanto fogo quanto veneno. Porque ele acha que esses poderes são extremamente limitados pra fazer boas histórias. Eu acho equivocado. Eu acho que ele não conseguiu ter a criatividade pra usar esses poderes. Porque sinceramente, dava pra fazer algo bem legal. Já comenta aí, se você tivesse um stand com o poder de venenar como do Fugo. Quem você envenenaria e por quê? Me surpreende o Araki não conseguir ter a criatividade pra usar esses poderes. Ele cria coisas tão malucas. E justamente com coisas simples, ele acaba não conseguindo desenvolver as coisas como tem que desenvolver. E vamos falar a real. O Jono conseguiu desenvolver uma imunidade ao vírus do Fugo. Ou seja, ele poderia ter feito essa mesma coisa com todos os outros membros da gangue. E assim, teria uma resolução. E Fugo poderia usar o seu stand incrível em todos os momentos ao lado da gangue. Então, o Fugo ter aparecido pouco e não ter tido tanto destaque com o seu stand, é tudo culpa do Jono Giovanna. E do Hiroi Guaragi também. Tem muita gente, inclusive, que acha que o Purple Haze é o segundo stand mais poderoso da parte 5 de Jojo. Na verdade, não é. E tem muita gente que acha também que o Gold Experience Requiem é o mais poderoso. Isso é uma mentira. Eu provo isso pra vocês no vídeo ranqueando os stands da parte 5 de Jojo. Eu vou deixar no card aqui em cima. E no final do vídeo eu te lembro de ver, tá bom? O abandono do Fugo à gangue. É justamente a parte onde a maioria das pessoas começa a odiar o Fugo. Todos julgam Fugo porque ele abandonou a gangue Butcharate. Basicamente, Butcharate e Giorno tinham a intenção de trair Diávolo em algum momento. Ambos não concordavam com a metodologia do chefe. O fato do chefe estar vendendo drogas pra crianças em várias partes da Itália. Já existia uma pretensão dos dois de trair o chefe há muito tempo. Mas isso chegou no ápice, quando a gangue Butcharate finalmente foi completar a sua missão de entregar Trish ao chefe. Ou seja, entregar Trish ao seu pai. Quando Butcharate percebeu que a intenção de Diávolo era justamente matar a Trish. Percebeu que eles protegeram ela esse tempo todo justamente só pra Diávolo matar sua filha com as próprias mãos. Butcharate deu um basta e resolveu que a situação não poderia mais ficar assim. Então, ele se volta contra o chefe e até mesmo é morto pelo chefe. Ele acaba, entre aspas, revivendo por conta de Giorno Giovanna que restaurou seu corpo. No final, Butcharate volta com Trish e revela a gangue que agora seu status é traidor. E que quem quisesse poderia seguir ele. Ele respeitaria plenamente a decisão de todos. Respeitaria plenamente a decisão individual de cada membro da gangue. Acabou que no final, as pessoas que resolveram não seguir Butcharate eram Narantia e o próprio Fugo. Mas no final, Narantia com seu emocional super doido optou por seguir Butcharate e correr atrás do barco dele. Fugo deu suas motivações. Se revoltar contra o chefe, o homem que controla a Itália inteira, era suicídio. Era não ter amor pela própria vida. Então, Fugo optou por não se revoltar contra a Pasiona. E assim, muitos da comunidade de Jojo ficaram completamente desapontados com Fugo. Chamam ele de covarde, de traidor, de Judas e muito mais. Mas agora vamos analisar a covardia do Fugo. Ele foi covarde mesmo? Olha, sinceramente, eu acho que chamar o Fugo de covarde é uma das coisas mais equivocadas que vocês poderiam fazer. O que o Fugo fez não foi covardia. Na verdade, foi um ato de coragem. É visto no rosto de Fugo a dor que ele tem de abandonar sua família. E sim, a gente pode chamar a gangue Butcharate de família. Aquilo era tudo que o Fugo tinha. Mas o Fugo também teve coragem de não ceder a uma pressão social. O Fugo teve a coragem de dizer não para as pessoas que ele mais amava. E pensa comigo, se os outros personagens da trama não consideraram o que o Fugo fez como um ato de covardia, quem é você aí para dizer que isso foi de fato uma covardia? Para mim, a verdadeira covardia, meu amigo, é não ter coragem de dizer não. E o Fugo teve. O mesmo vale para a coragem de dizer sim. Se você diz não quando você quer dizer sim, ou se você diz sim quando você quer dizer não, isso sim é um ato de covardia. Covardia é mentir para si mesmo. E existe também a outra visão, que particularmente é a que mais me agrada. Que o Fugo foi sensato. Você vai negar mesmo que o Fugo foi sensato? Metade das pessoas morreram no meio dessa jornada. E vocês vão negar a sensatez do Fugo? O cara prezou pela própria vida, pela própria existência. Ele que não tinha completado ainda nem duas décadas de vida. Ele que foi o covarde, ele que foi o traidor. Ah, pelo amor de Deus, faça-me o favor. Ah, mas ele abandonou os amigos e quem abandona os amigos é pior que lixo. Ah, pelo amor de Deus, faça-me o favor. Quem continua com esse tipo de mentalidade nunca foi abandonado por um amigo de fato, né? Ainda o pessoal tem coragem de dizer que o Fugo não foi grato pelo Butiarate. Que ele deveria ter continuado lá por gratidão. Gratidão? O Fugo trabalhava para o Butiarate. O Fugo fazia serviço sujo para o Butiarate. O Fugo de fato servia ao Butiarate. Acredito que com os serviços dele, ele já tenha, entre aspas, pago pela gentileza do Butiarate há muito tempo. Na verdade, o Butiarate é um cara muito legal. Porque ele não impôs que todo mundo deveria se voltar contra o chefe ou coisa do tipo. Ele deu a opção para o pessoal. O Butiarate não obrigou ninguém. Na verdade, ele super respeitou a decisão de cada uma das pessoas. Isso é algo louvável que a gente pode tirar do Butiarate. Ele não foi um ditador. O Fugo é um traidor. Peraí, peraí, peraí. Chamar o Fugo de traidor é algo muito mais complexo do que você chamar ele de covarde. Porque pelo que eu saiba, o Fugo nunca passou informação para o chefe. O Fugo não ficou se fingindo de sonso do lado do Butiarate. E depois passou informações para o chefe. E digo mais, ele não chegou no final e tentou matar todo mundo. Não, pelo contrário. O Fugo foi seguir o caminho dele. Então você chamar ele de covarde, eu acho aceitável. Mas agora chamar o Fugo de traidor é pesado. É completamente pesado. Eu vejo gente falando que ele é o verdadeiro traidor da parte 5. Vocês estão muito, mas muito errados sobre isso. Traidor é aquele que não respeita o próprio livre-arbítrio. E se o Fugo não quis entrar nessa roubada, meus amigos, eu super respeito a decisão dele. E digo mais, o Fugo, por ser inteligente, ele fez o que ele fez. Trair o chefe não era simplesmente um risco. Era correr para a morte. Os poderes do chefe eram completamente imagináveis. Imagino que o Fugo nem tenha recebido essa informação. Mas ele imaginou o que seria. Então ele tratou de meter o pé dessa situação o mais rápido possível. Ah, mas Otto, o Fugo poderia ter salvado todo mundo. Como assim o Fugo poderia ter salvado todo mundo? O stand dele representava perigo para todas as pessoas do grupo. Imagina o Purple Haze na batalha final. Era mais fácil matar os membros da gangue com os corpos trocados do que qualquer outra coisa. Purple Haze provavelmente só iria atrapalhar. Resumindo, gente. Vai falar que não é plausível que o cara que tem mais QI dentro da gangue resolveu tomar a atitude mais lógica no final. Uma publicidade rapidinha de 30 segundos. Por favor, não pula. Tá difícil achar um app para assistir seus animes, séries e filmes favoritos? Calma. Eu tenho uma solução que vai trazer qualidade, conforto e muita variedade. Tudo isso na sua Smart TV e melhor ainda, na palma da sua mão. Eu tô falando do YouCine. Um app incrível que tem uma quantidade infinita de animes, séries, filmes, até mesmo jogos de times de futebol do mundo todo, ao vivo e muito mais. Tem todas as partes de JoJo? Com certeza tem. Tem de tudo e todas as partes de JoJo tem até o live action de JoJo. No primeiro link da descrição vai estar o link da YouCine pra você baixar. A relação do Araki com o Fugo é um tanto mais complexa. Antes a gente tava numa discussão moral. Agora a gente vai pra um lado um pouco mais psicológico. Bom, é óbvio que apesar de qualquer outra coisa, o Fugo teve pouquíssimo destaque. Ele tem bons diálogos, boas aparições, mas tá longe de ser o suficiente pra ele ter um destaque necessário, pra ser um personagem um pouco mais importante. E eu falo isso pra vocês com dor no coração, porque eu realmente gosto do Fugo. Mas o pouco destaque que ele teve é algo que precisa ser destacado. Outra coisa que nós temos aqui é a depressão do Araki. Bom, o Fugo não foi um traidor na parte 5, mas era pra ele ser. Era pro Fugo ser um informante do chefe e no final se voltar contra a gangue Butiarate. Mas existem duas motivações pro Fugo não ter tomado esse rumo. A primeira coisa é a depressão do Araki. O Araki tava passando por uma depressão na época que ele tava escrevendo barra desenhando o Golden Wind e quando ele tava se colocando naquela situação, ele pensou que a última coisa que ele gostaria era de ser traído por um amigo naquele momento. Isso tocou o coração do Araki e ele resolveu não fazer do Fugo um traidor. Tem também a questão que ele não queria passar uma impressão ruim pros seus leitores. Ele não queria ver o Butiarate lutando contra o Fugo. Araki define Jojo como uma celebração à vida e ver dois amigos lutando um contra o outro quebraria isso completamente. Ele não queria que os leitores jovens dele vissem algo do tipo. Ou que alguns até mesmo se inspirassem nisso. Ele não queria influenciar as crianças de uma maneira negativa basicamente. Bom, se o Fugo abandonou a gangue, eu digo pra vocês que o Araki abandonou o Fugo. Eu sei que ele quis se desfazer do Fugo e tudo mais por conta de que aquilo talvez não trouxesse sentimentos bons pra ele. Mas eu acho que o Araki poderia ter voltado. Na verdade, o anime foi legal nisso, que ele mostrou brevemente o Fugo em um momento. O Fugo olhando pro céu e pressentindo que alguma coisa tinha dado errado de fato. O Araki simplesmente abandonou o personagem. E isso acaba se tornando imperdoável até certo ponto. Porque ele podia ter aparecido no final. Outra coisa que também incentivou o Araki a fazer isso, a fazer esse abandono, é que ele não sabia como usar o poder do Purple Haze. A gente já falou disso há um tempo atrás, mas isso também se torna problemático. O Araki já falou em algumas entrevistas que ele não gosta de pensar nas histórias a longo prazo. Ele vai fazendo, fazendo, fazendo e tomando várias decisões na hora. Porque ele gosta que a história seja contada desse jeito. Mas cria falhas como essa. Pensar no agora, depois não pensar no futuro. Talvez ele teve a ideia de fazer o Fugo embora e talvez ele quisesse até trazer o Fugo, mas ele acabou esquecendo disso porque justamente ele não pensou na ideia a longo prazo. E nem como Panacota Fugo poderia ajudar voltando no final. Nem que fosse só pra dar um abraço na gangue, caindo umas lágrimas, descobrindo que seus amigos morreram. Aí sei lá, talvez um arrependimento por não ter ido e achar que o dia ter evitado isso. Mas enfim, não tem como não dizer que o desenvolvimento do Fugo foi uma coisa um tanto complicada e algo que é realmente cheio de falhas. Eu acredito fielmente na ideia de que era essencial que o Fugo aparecesse no fim. Você já deu like e inscrição? É melhor dizer que sim! Mas o que eu posso dizer pra vocês é que o Araki até certo ponto se arrependeu disso porque ele pediu, logo após o término de Golden Wind, pra uma escritora chamada Mia Shotaro escrever e desenvolver uma história pro Fugo. Na verdade, não do Fugo, mas uma história adicional pra mostrar como ele se portaria caso se encontrasse de novo com a gangue. O nome dessa história é Golden Heart Golden Ring. A história se passa em um momento muito, muito, muito específico. É logo depois do Fugo abandonar a gangue. A história se passa em Veneza, que é justamente o primeiro lugar que a gangue passa depois que o Fugo abandona a gangue. Tanto que eles chegam lá de bar. É aquela cidade onde o cara arruma confusão com o Narantia e todo mundo sai chutando o cara. O Abakio para de tomar o vinho, vai lá e faz aquela cena de espancamento maravilhosa. Lá, o Fugo recebe a ordem de matar a gangue ao lado do capo de Veneza. Um cara escrotasso de verdade. No meio do processo, o Fugo acaba matando muita gente. Justamente pra mostrar uma fidelidade à gangue. Mas na verdade, o Fugo tava agindo pra sabotar os planos da máfia de matar a gangue Pucciarate. Então ele tava agindo pelas costas lá pra ninguém matar os amigos dele. É uma história muito interessante e que desenvolve bastante o Fugo. E mostra que assim como os outros, ele também é um traidor. Ele também traiu a máfia. Também tem uma trama muito interessante com uma menina chamada Coniglio. E ela tem um poder totalmente oposto ao Fugo. Enquanto o Fugo pode fazer um vírus que pode destruir tudo e todos. A Coniglio tem o The Cure. Que é um stand que tem a capacidade de curar as pessoas. E sugar esse vírus que o stand do Fugo é capaz de usar. No final de tudo, o Fugo também acaba sendo considerado um traidor por ajudar a gangue. E ele sente nojo de si mesmo por ter seguido as ordens de matar várias pessoas. Tem uma cena em um hotel que é completamente cabulosa. Onde o Fugo coloca o Purple Haze no hotel e dissemina o veneno dele pelo local inteiro. Mas ao que parece, essa história não satisfez o Arar. Porque tem outra história onde temos um desenvolvimento do Fugo. Dessa vez, o Fugo é de fato o protagonista da história. Não só mais um personagem que faz a história andar. Essa história se chama Purple Haze Feedback. Se você não conhece Purple Haze Feedback, eu já fiz um vídeo contando a história completa dessa novel. Eu vou deixar no card aqui em cima. E essa história desenvolve muito o Fugo. A história é basicamente assim. O Fugo ficou sumido por seis meses. E com ele ficou a marca de traidor. Uma marca de vergonha dentro da Passione. Então acontece algo muito irado e muito extravagante. Que é bem Jojo mesmo. O Fugo é convocado no estádio de futebol do Milan. E lá ele encontra o Mista. Lá o Fugo descobre uma missão que o Giorno dá pra ele. Que encarregou o Mista de falar com o Fugo sobre ela. Que é assassinar um homem chamado Massimo Volpi e as pessoas que estão à sua volta. E eu acho muito interessante que o Giorno pediu pro Fugo. Justamente pro Fugo fazer parte do sonho dele. Porque Massimo Volpi não é um simples ser humano. Massimo Volpi é o cara responsável pelo grupo de narcóticos da Passione. O pessoal que consegue fazer a droga pesada da Passione. Graças a Massimo Volpi, a Passione dominou o mundo das drogas na Itália inteira. Aliás, o stand do Massimo Volpi tem um poder que é diretamente ligado às drogas de fato. É um dos stands mais assustadores de Jojo. Inclusive há muito tempo atrás eu fiz um vídeo sobre os stands mais assustadores. E o stand dele, o Manic Depression, tá no meio dessa lista. Eu vou deixar no card aí em cima porque é uma recomendação da boa. O stand dele é bizarro. E muita coisa dessa história é legal que se liga ao Fugo. Porque uma das companheiras da equipe do Fugo que ajuda ele a acabar com a equipe do Massimo. Teve a sua irmã assassinada pelo Illusion. Que é justamente aquele personagem que tinha o poder de entrar nos espelhos. Justamente aquele usuário de stand que o Purple Race matou. Essa história desenvolve muito, muito, muito Fugo. Mais até que Golden Heart, Golden Ring. O caráter do Fugo é colocado em um jogo muitas vezes. Ele tem vários questionamentos sobre si mesmo, sobre as suas atitudes. E também é abordado o arrependimento que ele sente de não ter seguido seus amigos no momento da traição. Uma coisa que eu acho engraçado do Fugo é que ele evolui tanto, ele evolui tanto. Que até o stand dele em certo momento evolui. O Fugo se coloca numa situação de sacrifício mesmo. E ele colocou uma das cápsulas de veneno do Purple Race na sua própria boca. Disposto a se sacrificar e matar quem estivesse em volta. Que no caso era o Massimo Volk no momento. Então ele estoura uma dessas cápsulas do Purple Race na sua boca. E acaba não morrendo, mas sim evoluindo seu stand. Que se torna o Purple Race Distortion. O final de Purple Race Feedback é simplesmente lindo. Porque o Jono se encontra com o Fugo. E ele fala que ele deu essa missão pro Fugo justamente pra ele enfrentar os próprios demônios. E ele dá uma foto da Gang Butiarate pro Fugo como o presente. Bom, eu vou declamar a última fala do Fugo nesse livro. Mas depois disso tudo, se prepare pra lágrimas, ok? Enquanto eu viver Servirei ao seu sonho Por favor aceite meu corpo Meu coração e minha alma Essa é a minha esperança E esse é o meu futuro Eu sou seu Mestre de ódio Gente, lembrando que vocês podem adquirir o livro do Purple Race Feedback em português No link da descrição e no comentário fixado Vale muito a pena Depois desse trecho, eu duvido que você não se interesse Agora esse é o momento que eu mais queria que chegasse desse vídeo A verdade, gente, é que o Fugo, ele fez o que todo mundo faria Você pode dizer que não, que você faria diferente Mas talvez não E já vou te contar o porquê Existem muitos adolescentes aqui nesse canal Esse canal é um canal muito infanto-juvenil Então eu vou dar um exemplo aqui bem infanto-juvenil mesmo Se você não tem coragem de chegar na mina que você gosta No cara que você gosta Quem é você pra chamar o Fugo de Covarde? Às vezes você é até mesmo aquela pessoa Que deixa de ser amigo de uma pessoa Só porque as outras pessoas não gostam daquela pessoa O que também é um ato de covardia Covardia com a pessoa que você gosta de estar perto E covardia consigo mesmo de ficar ligando pro que os outros vão pensar de você A verdadeira coragem do mundo é ter um pensamento individual É ter coragem de fazer o que você de fato quer fazer A gente se preocupa muito, muito mesmo Com o que os outros vão pensar da gente E o Fugo não ficou se preocupando com o que a gangue ia achar dele Ele tomou uma decisão sóbria Ele tomou uma decisão que muitos de vocês tomariam E a verdade é que a maior dor de vocês É ver que um personagem tão legal quanto o Fugo É tão covarde quanto vocês são Que na verdade pra mim não é covardia nenhuma Poxa, o que o Fugo fez foi coragem pura A verdadeira coragem tá em seguir o seu coração Seria corajoso também se o Fugo tivesse ido com eles Mas se ele tivesse ido não querendo ir Isso sim seria covardia na minha opinião Então vamos parar de hipocrisia Você faria a mesma coisa que para a Cota Fugo Mas o Fugo ele fez isso porque ele queria Você sim deixaria de fazer isso porque você é covarde Também tem aquele clássico argumento Gente covarde não dá história Olha eu concordo com vocês Mas eu acredito que isso dá um pouco de realismo pra história Tá tudo bem uma das pessoas abandonar a gangue de fato Porque isso aconteceria de fato na vida real Eu sei que a gente quer heróis cheios de virtude Pra gente se espelhar Mas a gente precisa olhar essas virtudes por outras óticas A gente precisa olhar pra si mesmo e ver A gente tem essas virtudes? De fato? Nós conseguimos enxergar essas coisas em nós mesmos? Se sim, tá tudo bem Mas se não Por que você tá cobrando de um personagem fictício pra que ele tenha? Muitas vezes a gente toma decisões piores Do que os dos nossos personagens fictícios Na minha opinião o Fugo foi extremamente corajoso Porque abandonar sua família não é fácil Em algum momento a gente precisa desfazer alguns laços na vida Pra proteger nós mesmos Às vezes com os nossos pais Às vezes com um amigo Naquele momento era plausível que o Fugo cortasse os laços dele com o pessoal Mas ele não cortou os laços de forma definitiva Ele só falou Nessa eu não posso seguir vocês Fugo, parabéns pela coragem de abandonar sua família Eu mesmo às vezes tenho essa vontade De simplesmente ir embora Mas eu não tenho Coragem pra isso Mas agora uns questionamentos Quem é que já abandonou alguém? Você Quem é que já se acovardou nos momentos onde isso não poderia acontecer? Você Quem é que não fez nada quando podia ter feito alguma coisa? Você Quem é que falhou com um amigo no momento em que ele precisava? Você Odiar para Cotafugo É como odiar a si mesmo Porque ao invés de ficar projetando coragem Em personagem de ficção Você não projeta em si mesmo O verdadeiro Judas é você mesmo Que fica se traindo dia após dia Mentindo pra si mesmo O Fugo pelo menos Teve a dignidade de dizer não Quando ele queria dizer não E você Consegue respeitar a si mesmo E respeitar seus próprios limites? Figures, mangás e camisetas de Jojo Estão na descrição Você quer ver a história completa de Purple Haze Feedback Ou me ver ranqueando os personagens de Jojo? A escolha é sua Escolha seu destino agora E você quer ver a história? E você quer ver a história? E você quer ver a história? E você quer ver a história?